Música Presidente da República do Jair Ames Horta, a delegação e a segunda semana participa em abertura da Assembleia Geral, Organização Nações Unidas, Badala e Tonolo Recivalo, Neberia Liza e Nova Iorque. Ceremonia abertura preside o secretário-geral ONU, António Guterres. E a Assembleia Geral ONU, líder Cira, colhe a Conabá, Compromício e Implementação, Objetivo e Desenvolvimento Sustentável, Neberia Cada Nação Alcança ONU, Neberia Desenvolvimento Nacional, Neberia Tautina, Reunrua Torunolo, Belatins e Metas, Hamutu, Xanulores e Rito, Neberia Antesne, Comunidade Internacional Cira Preparona. O programa oficial da Assembleia Geral das Nações Unidas, Neberia Tautina, 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 Neberia Tautina 17 pontos, 17 objetivos, sair da Maca, cada nação de compromisso, comunidade internacional de compromisso, apoio, RAI, SINRAVE, IRRA, estatuto, envias de desenvolvimento, o ensaio da Maca e da Bele, a Menosquia, a Dia Educação, a Dia Segurança Alimentar, direitos para crianças, para lavar e xíria, para fetos, igualdade de gênero, boa sorte, mas bem, primeiro, crise econômica mundial, Covid, guerra Ucrânia, preocupação, secretário-geral da Média Rototo, do 15% da marca Bel-Ratete que objetivos do SDG Bel-Air realizam. A UNED, secretário-geral, convocou o Cimeire, para mobilizar países da Média Rototo, países recusiram, a Média Rototo, setor privado internacional, para a Média Rototo, parceria, Bel-Air contribui para, e até todo ano 2030, metas que objetivos do SDG Bel-Air realizam. Rafa Iné, se festar o Mós participa e a Fórum Negócio Setor Privado União, o tema mobiliza a ambição negócio para sustentável, objetivo desenvolvimento. Timor-Leste sai membro da Organização Nações Unidas Badala Atucida Cianolo Resinida e aloram Ruanolo Resinito, fulano setembro, tira-rejundrua rua, nora da UNED, estado membro Nações Unidas Hamutuk Atucida Cianolo Resinitolo. Bem-vindas, Jiménez, GMN.